Música Sofia Ribeiro deixa coração de Diogo Pissarra bater mais forte Música Neste 8 de março, a TV entendeu fechar o Jornal das Oito com uma atuação musical. A atriz sentou-se ao lado de Marco Rodrigues e, em, cantou com ele o tema O Tempo, da banda sonora da telenovela A Herdeira, onde veste a pele de Soraya. Música Foi um momento verdadeiramente emocionante. De tal forma que o próprio autor do tema, Diogo Pissarra, deixou-se encantar pela dupla e partilhou algumas imagens da atuação nas redes sociais. Numa delas até entregou o seu coração a Sofia Ribeiro, que fez uma interpretação plena de sentimento e qualidade artística. Música Diogo Pissarra mostra, assim, que não virou as costas aos encantos da música depois da polêmica do alegado plágio, que o obrigou a afastar-se do festival da canção quando era um dos mais sérios candidatos à vitória. A representação de Portugal na Eurovisão acabou por ser entregue a Cláudia Pascual e também ficou em boas mãos. Música Voltando a Sofia Ribeiro, a conceituada atriz foi ainda questionada por Judite Souza sobre o Dia Internacional da Mulher e a sua resposta, tal como a atuação musical, também mereceu aplausos. Eu gostava que este Dia da Mulher não existisse. Seria sinal de que não precisávamos de lutar por isto, pela igualdade, referiu a atriz com grande convicção, depois de a jornalista ter evocado, de voz embargada, a luta que Sofia travou e venceu contra um cancro. Música Música